CINOTÍCIAS. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, começa agora mais uma edição do CINOTÍCIAS com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Representante do Governo do Estado e a deputada estadual Luzia Toledo visitam a área ocupada por MST em Palhau, interior do município. Dezessete mil empresas capixabas podem ter atividades encerradas por causa de pendências com a Fazenda Pública Estadual. Pastor evangélico que atuava em Soretama é preso por homicídio na cidade de Aracruz. Setor do vestuário capixaba em busca de inovação para abrir novos mercados. A alta no preço do mamão é o destaque da coluna agronegócios de hoje com Franco Fiorotti. E o esporte é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações você confere a partir de agora no CINOTÍCIAS. Linhares se vê aqui. Uma área ocupada por trabalhadores rurais sem terra em Palhau, interior de Linhares, recebeu a visita de um representante do Governo do Estado e da deputada estadual Luzia Toledo do PMDB nesta quarta-feira. Eles foram conversar com as famílias que estão na área há cerca de um ano e meio. Não é de hoje que trabalhadores rurais sem terra do assentamento Paulo Damião em Linhares reivindicam a ocupação em definitivo do terreno onde estão acampados. E a pedido dos membros do MST, aconteceu uma reunião com representantes do Governo do Estado no início da tarde desta quarta-feira para discutir o andamento de posse da área. A partir da ocupação do Palácio Anchieta e de várias demandas que o Movimento Sem Terra tem com o governo Paulo Artungue, na audiência, então, saiu um encaminhamento a partir da Secretaria de Direitos Humanos, coordenada pelo Júlio Pompeu, de estar indo nas áreas para discutir essa questão da abstenção de terra, juntamente com a Secretaria de Agricultura, na pessoa do Otaciano Neto, e também pela educação. A reivindicação que eles fazem é que realmente haja uma resposta, tanto por parte do governo como por parte da Assembleia Legislativa, em 15 dias, como que esse processo está sendo visto sob aspecto legal pela Procuradoria-Geral do Estado. E nós, enquanto Comissão de Educação e Comissão de Cidadania, nós também vamos fazer o acompanhamento junto à Procuradoria. E vamos dar resposta. As 40 famílias de trabalhadores rurais sem terra ocupam este terreno de 415 hectares há quase um ano aqui em Palhau, interior de Linhares. E desde a ocupação, no dia 5 de maio de 2015, os trabalhadores, segundo eles, convivem com a incerteza de poder ou não cultivar no local. As famílias já sofreram reintegração de posse, as famílias já não têm para onde ir, as famílias não têm nenhuma perspectiva de ser assentadas a curto prazo, então, mas que elas possam ficar aqui produzindo, inclusive produzindo alimento, para garantir o abastecimento à sociedade, principalmente à sociedade urbana. O MST agora quer um parecer sobre o processo que segue na Procuradoria-Geral do Espírito Santo, já que o terreno que pertence ao governo do Estado está sob responsabilidade da Petrobras até 2017. A Petrobras publicamente, no site, declarou que não continuará investindo em nenhum negócio que não seja prospecção de petróleo ou produção de combustível. Formalmente, nem na ação em que a própria Petrobras pede a reintegração de posse desse terreno. E nem para o Estado, no acordo do Estado-Petrobras, ela formalmente se manifestou dizendo que não tem mais interesse. Os representantes do governo, durante a reunião, assumiram o compromisso de levar os pedidos ao Poder Público. Eles têm 15 dias de prazo para dar um respaldo ao MST. E a Secretaria Estadual da Fazenda publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira um comunicado alertando sobre o risco de suspensão das atividades de mais de 17 mil empresas capixabas. Isso pode ocorrer a partir já do dia 20 de abril, caso essas empresas não consigam regularizar suas pendências junto ao fisco estadual. A alta no preço do mamão e os impactos da seca na produção do fruto, você confere agora na coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. O nosso querido mamão, fruta tão produzida no Estado e uma marca da nossa agricultura de linhares e capixaba, virou vilão nas últimas semanas. Isso porque o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do mês de março, apontou o mamão como o principal item nos preços dos alimentos, com 42% de acréscimo no preço do supermercado em relação ao mês anterior. Mas isso foi devido à falta de chuva nas principais regiões produtoras de mamão do Brasil nesses últimos meses, o que ocasionou a diminuição da oferta da fruta no mercado e, consequentemente, uma forte elevação nos preços. E apesar de pesar no bolso do consumidor, a situação foi mais drástica para o produtor rural. Como consumidores, nós temos a oportunidade de escolher a compra ou não do produto e a quantidade também, de acordo com o preço. Mas no campo, o produtor não pode escolher, pois ele não controla os fatores climáticos e fica no prejuízo com a perda na produção devido à falta de água. E foi a seca prolongada dos últimos meses que afetou gravemente a produção nacional, Aqui no Espírito Santo, por exemplo, que é o maior exportador e segundo maior produtor de mamão do país, estima-se uma queda de 50% da produção, ocasionada pelo não desenvolvimento dos mamoeiros que não receberam irrigação suficiente, seja aí pela falta de água em rios e represas, seja pela restrição também da irrigação por parte do governo. A crise hídrica foi tão grave no estado, está sendo tão grave, que falta água para o consumo humano em alguns casos. E por isso, o governo limitou a irrigação em vários municípios. Então, tenhamos compreensão com os preços dos alimentos. Eles sobem devido à relação de oferta e procura. E quem fica sem opção muitas vezes é o produtor rural. É situação realmente complicada. Obrigado, Franco, pelas suas informações e até a próxima semana. Veja agora como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira será com muita nebulosidade e chuva passageira ao longo do dia. Em Linhares, as temperaturas variam entre 20 e 34 graus. Em Colatina, variação entre 22 e 35. Em São Mateus, mínima de 21, máxima 32 graus. Em Vitória, a mínima será de 23 e a máxima 33 graus. Não saia daí. Logo após o nosso intervalo, o pastor evangélico que atuava em Soretama é preso pela polícia em Aracruz. Nós já voltamos. A polícia prendeu um homem que atuava como pastor evangélico em Soretama e era procurado por homicídio. O crime ter sido cometido por ele em 2008 no município de Acerra. O pastor foi preso em Aracruz. O jornalista Zéas Farias, do Ronda na TV, conversou com o delegado Fabrício Lucindo sobre este caso. Centenas de fiéis diante da possibilidade de viver uma crise espiritual. A notícia da prisão de um pastor evangélico que atuava em Soretama caiu como uma bomba na cidade. Trata-se de Valdecir Viana Henrique, de 39 anos. O pastor residia na cidade. Mas a equipe do delegado Fabrício Lucindo apurou que havia um mandado de prisão expedido contra ele, que é acusado de ter cometido homicídio na Serra no ano de 2008. Para o delegado da cidade, abrir igreja era uma tática usada pelo pastor para se esconder da justiça. Numa entrevista por telefone, eu pergunto se o delegado ficou surpreendido apreendido com a presença de um pastor homicida no município. Pois é, Zéas. Esse pastor, ele estava atuando em Soretama. Ele fugiu da região da Serra, onde ele cometeu um homicídio. Estava atuando em Soretama há algum tempo. Abriu, inclusive, uma igreja lá na cidade de Soretama. Ele... Nós, os policiais, acabaram desconfiando que ele tinha mandado de prisão e ele escapou antes que nós pudéssemos prendê-lo. Nós fizemos o levantamento e descobrimos que ele já havia fugido e estava se escondendo em Vila do Riacho, onde ele abriu uma outra igreja. Ele tinha uma outra igreja em Vila do Riacho. Os levantamentos indicaram onde ele estava. Os policiais civis foram até Vila do Riacho, pediram apoio da polícia militar local e o prenderam na noite de sexta-feira. O que pesa contra ele, delegado, é apenas o caso do homicídio ou tem outros crimes contra esse pastor? Não, ele só tem esse homicídio que ele cometeu no município da Serra no ano de 2008. De lá pra cá, ele vem fugindo das garras da justiça. Já havia sido preso, ou pelo menos se apresentado à polícia da Serra, ou nem isso aconteceu depois desse homicídio que ele cometeu? Não, ele não havia sido preso e nem havia se apresentado. Por conta disso, inclusive, que o juiz deve ter se pedido e mandado de prisão preventiva, porque ele estava foragido. Então, em resumo, o pastor, ele se utilizava da prática de abrir igrejas pra, de repente, desviar os olhares da polícia, delegador? Eu não posso dizer isso. Ah, com certeza, José. Ele abria a igreja e tentava se aproximar do meio policial, oferecendo ajuda, essas coisas do gênero, e pra poder até disfarçar o mandado de prisão que ele tinha contra ele. É, se fosse em termos religiosos, eu poderia falar o lobo em pé de cordeiro. Como é que o senhor finaliza esse inquérito agora, delegado, pra apresentá-lo ao Ministério Público? Bom, a gente, o processo judicial ocorre no município da Serra, nós apenas fizemos o cumprimento da lei, que é o cumprimento do mandado de prisão. Esse elemento, ele escapou das garras da polícia em Soretamo, mas nós conseguimos localizar em Aracruz e o prendemos. Ele será levado pra Serra, onde deve responder por esse homicídio, ou ele fica mesmo na jurisprudência do senhor? Não, ele foi encaminhado pro CDP de Aracruz, onde ele foi preso, e no CDP de Aracruz deve ser encaminhado pro CDP da Serra, onde vai responder pelo crime que cometeu. Agora, o pastor será levado aos rigores da justiça. Aos fiéis que acreditavam na idoneidade do pastor Valdecir, vale lembrar um dito popular que diz, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. A Federação da Indústria Capixaba FINDES começou o Circuito de Capacitação da Indústria do Vestuário. A expectativa é trazer novas ideias e soluções criativas e inovadoras para o setor do vestuário capixaba. A primeira ação acontece nesta quinta-feira, no Auditório da FINDES em Vitória. No mês de maio, ações também devem acontecer nas Diretorias Regionais da FINDES em Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, municípios do interior do estado que concentram dois grandes polos do setor do vestuário, além, claro, da Grande Vitória. Veja agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 354 a saca. Arábica 7, R$ 358. Conilon Tipo 7 fechou valendo R$ 356 a saca. O governo do estado lançou uma campanha para valorizar as belezas naturais do Espírito Santo. E sabe quem vai divulgar essas belezas? Você, eu, todos nós. É só postar uma foto dos lugares que você mais gosta e usar a hashtag Amores Espírito Santo. Do azul das praias ao aconchego das montanhas. O Espírito Santo é mesmo uma terra cheia de encantos. Difícil mesmo é se apaixonar por apenas um deles. Então por que não espalhar todo esse amor por aí? Essa é a proposta da campanha lançada hoje pela Secretaria de Turismo do Estado. A ideia é incentivar a própria população a divulgar as belezas do Estado e o orgulho de ser capixaba. Para participar é muito simples. Basta escolher um ponto turístico, fazer um vídeo, tirar uma foto bem bonita e postar nas redes sociais com a hashtag Amores. Eu, por exemplo, escolhi o Palácio Oxieta, aqui no centro de Vitória. E eu tenho certeza que com alguns cliques, o mundo inteiro também vai conhecer e se apaixonar pelo Espírito Santo. Você imagina, nós temos mais de 3 milhões de habitantes, tantos capixabas como capixaba do coração, que é aquele que não nasceu aqui, mas ama esse Estado, que eles possam divulgar com seus amigos na rede social, que é a forma mais moderna hoje de se fazer. As postagens serão reunidas no hot site, criado especialmente para a campanha, uma espécie de mural virtual. Outra ação é a instalação de letreiros gigantes nos principais pontos turísticos do Estado. A Praia do Morro, em Guarapari, já tem o dela. A Sara, o Augusto, o Crisley, não perderam tempo e as fotos estão fazendo o maior sucesso. Cria também um aspecto muito importante, que é o fortalecimento de uma marca para o Espírito Santo. Algumas cidades do mundo e alguns países do mundo trabalharam de forma muito eficiente essa questão da marca e essa questão da marca, ela contribui de forma definitiva para o destino de novos investimentos. Na medida que a gente constrói uma marca que tem conteúdo e que é sustentável do ponto de vista da organização do Estado, da sua mão de obra, da sua qualidade de formação profissional, isso vai consolidando uma imagem positiva do Estado como destino de investimentos. Então, se você ama o Espírito Santo, faça como o Rafael. Poste fotos, vídeos dos seus lugares e momentos inesquecíveis usando a hashtag e faça parte dessa turma de apaixonados. Daqui a pouquinho já vou estar no serviço e conectado no celular para usar lá a hashtag amores. Espalhar muito amor por aí. É isso aí. Realmente uma excelente iniciativa. E no Espírito Santo, o que não faltam são belezas naturais para serem divulgadas. Agora a gente fala de esportes com o nosso cronista, Altemar Félix. Sim, esportes. Oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo. Linhares no hexagonal final do Cachabão de Futebol 2016. O Linhares Futebol Clube está entrando em campo agora, no estádio Rochão, em Águia Branca, para enfrentar o dono da casa, o Real Noroeste. A preocupação maior de todos no Linhares é em relação à arbitragem. É que, não espalha não, mas nas últimas partidas do Linhares, lá em Águia Branca, a arbitragem tem atuado com dois pesos e duas medidas. Agora o jogo é sempre muito equilibrado. É um jogo difícil. As duas equipes têm o mesmo número de pontos e estão brigando por uma vaga na final do hexagonal. O técnico Vever não conta com o Adriano, um jogador que é referência de regularidade, líder dentro e fora de campo. E o substituto vai ser o Caio, vítima de constantes contusões, problemas musculares, mas que é também um grande jogador. Então, você pode acompanhar este jogo pela Rádio Cultura de Linhares, da Rede Sim de Comunicação, já no segundo tempo. Porque no primeiro tempo, a partir das 19 horas agora, é Voz do Brasil lá no rádio. Confira detalhes do jogo aí na tela. No Estádio Rochão agora, Devarli do Rosário é o árbitro. Time entrando em campo com o Irã, Cássio, Jailson, Márcio e Bruninho, Igor, Wagner, Caio, Paulo, Roberto, Flávio e Zé Augusto, técnico Vever. Pois é, depois deste jogo, no próximo sábado, o Linhares continua jogando fora de casa, vai enfrentar o Espírito Santo lá em Vitória. Vamos ficar na torcida, porque eu torço, mas não distorço. A polícia apreendeu 14 pedras de craque, 3 buchas de maconha e uma espingarda calibre .32 no bairro Olaria. Durante patrulhamento no bairro, por volta das duas e meia da tarde desta terça-feira, policiais militares abordaram dois suspeitos que estavam em um bar. Com eles foi apreendida a droga e, dentro de um carro abandonado, a arma de fogo. Um dos detidos já tem passagens pela polícia também por tráfico de drogas. Ambos foram levados para a Delegacia Regional de Linhares. A seca ainda é um grande problema aqui no Espírito Santo, não é mesmo? Oito cidades capixabas decretaram um estado de calamidade pública. Rio Baranal, por exemplo, está tendo rodízio no abastecimento de água. No Noroeste, também, alguns municípios já estão sendo abastecidos com carros-pipa. Depois de viver a maior crise hídrica de sua história em 2015, o Espírito Santo volta a sofrer com a falta d'água. Já está em 30 o número de municípios capixabas que enfrentam problemas de abastecimento. 14 cidades estão em estado extremamente crítico, outras 10 em situação crítica. Entre elas, oito já decretaram situação de calamidade pública. Para enfrentar a situação, o governo tem buscado ações emergenciais nos municípios afetados. Tanto a CESAM como a Secretaria de Agricultura têm atuado com apoio a estes municípios. Tem carros-pipa, 20 da agricultura, 10 da CESAM, do governo cedendo para os municípios. Nós temos poços, a CESAM tem feito poços profundos em algumas regiões para melhorar o abastecimento humano dessas regiões. A partir do estado crítico, o consumo de água é limitado a humanos e ao abastecimento de animais, o que deixa a agricultura em segundo plano. Se não bastasse tudo isso, a previsão do tempo também não ajuda. Em 2015, choveu menos da metade esperada para o período. E neste ano, as notícias continuam ruins. Em 2016, o primeiro trimestre teve o mesmo resultado negativo. E para piorar, abril é considerado o último mês do período chuvoso. Abril aqui na região chove em torno de 90 a 120 milímetros em média, né? Mas a gente está percebendo que essa chuva não deve chegar nessa quantidade. Ela deve chegar abaixo da média. A gente não consegue precisar quanto. A previsão nos dá uma estimativa boa até 3, 4 dias. Daí para frente, cai muito a precisão. A Cezan Companhia de Saneamento, que presta serviço para boa parte do Espírito Santo, aposta em barragens a longo prazo e em escavações de poços a curto prazo para conter a crise, que já é considerada uma das mais graves da história. A gente vem aqui alertar que novamente nós continuamos, permanecemos num cenário de crise hídrica no nosso estado. Precisamos manter o controle, precisamos manter os hábitos de economia de água. Isso é fundamental nesse cenário ruim que a gente se encontra ainda. É realmente uma situação lamentável e só com a chuva abundante para que a gente possa ver essa situação resolvida de uma vez por todas. Bom, minha gente, essa edição do Sin Notícias está terminando. Você, claro, pode participar do nosso telejornal enviando sugestões de pauta para o WhatsApp. O número aparece aí no seu televisor, 998506060. Mande também sugestões para o e-mail pautalinhares.redesim.com. Veja o nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com.br tvsinlinhares ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares se vê aqui.